Bem, pessoal, a importância do nutricionista te orientando na hora de você perder peso. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês a loja. Eu sei que nem todo mundo consegue ter acesso por causa do custo, uma série de coisas, mas eu vou te explicar a loja, né? Quando a gente fala de ciência, a gente tem que explicar como funciona. Claro que vão ter, às vezes, condições sociais, econômicas que vão dificultar, mas o fato da pessoa entender a lógica daquilo, entender o papel do nutricionista no momento do emagrecimento, vai fazer ele, um, se ele tiver possibilidade, ele já pedir ajuda e, se ele não tiver possibilidade, ele assar estratégias, né? Eu sei que hoje barateou, às vezes, muito a questão de atendimentos online, uma série de fatores, mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês por quê, né? Toda vez que você tá num processo de emagrecimento ou perdendo peso, a lógica é muito simples. Nosso corpo, às vezes, ele tem coisas e situações complexas de lidar, né? Do metabolismo, uma série de coisas, mas na hora de perder peso, é relativamente simples. Por que eu digo que é relativamente simples? Se você gastar mais do que você consome, do que você bota pra dentro, você vai perder peso. E isso acontece com muita gente que dá aquele estalo, ir aqui na internet, ver vídeos no YouTube, ver médicos orientando como se perder peso, nutricionista e tal, dá aquele estalo de você entender também, que eu já fiz vídeo aqui no canal, né? Falando, né? Obesidade é doença. Se você não cuidar do seu peso, você vai ter uma morte precoce. Você vai morrer antes do que você morreria se você não tivesse obesidade. Então, obesidade é um fator de risco independente pra câncer, pressão alta, diabetes, pra infarto, pra AVC. Então, as coisas que eu li do meu dia a dia, né? Muitos pacientes, eles têm fator de risco pra obesidade. Até resultado cirúrgico, pra você ter ideia, chance de infecção após uma cirurgia, quem é obeso tem maior. Então, é muito, muito fator, né? Mas vamos lá falar da questão de perder peso, né? Então, se essa lógica é simples da questão de que se você gasta mais do que você consome, você vai perder peso, né? É muito mais complexo quando você fala dos componentes que levaram aquela quantidade de calorias que você vai se alimentar. Então, é muito comum a pessoa inicialmente, né? Nos primeiros meses de uma dieta, ela consegue restringir o consumo calórico, aumentar o gasto e ela perde peso. No curto prazo, isso não vai te causar problema. Você tem todo um ritmo alimentar de uma vida inteira, uma série de nutrientes e tal. Mas, no longo prazo, isso pode te prejudicar muito. Por quê? Quando eu falo de caloria simplesmente, né? Você olha o rótulo, você vê se aquilo é calórico. Não é essa, sabe que você tá reduzindo e você vai perder peso. Mas, muitas vezes, essa dieta que você faz restrita, ela é muito limitada na questão de uma série de vitaminas. As vitaminas parecem uma coisa chavão. Então, vamos falar, é importante vitamina, vitamina. Mas, às vezes, as pessoas não entendem a relevância dela. Grande parte das vitaminas A, D, C, todas essas que a gente fala B, elas têm componentes, sim, imprescindíveis para o nosso corpo funcionar de forma adequada. Então, se você reduz, por exemplo, carne, que é muito comum, às vezes, as pessoas são veganas. Reduziu muito a ingesta de B12, né? Esse fato dela reduzir a ingesta de B12, no curto prazo, não vai dar problema. Porque, por exemplo, é uma vitamina de depósito, que vai ficar muito tempo no seu corpo, né? Só que, no longo prazo, se você não tem um nutricionista te orientando, aquilo vai te dar prejuízo, né? Existem anemias relacionadas a essa deficiência de vitaminas, né? Existem carências de vitaminas que podem levar a osteoporose, carências de vitaminas que podem prejudicar a sua vitalidade, a sua sensação de vontade de fazer as coisas. Por isso que, às vezes, você vê muita gente falar, fulano fez dieta e tá triste, né? Às vezes, tem carências nutricionais. Então, o nutricionista, o que é que ele vai fazer? Só pra você entender. Ele vai fazer essa mesma lógica de redução de consumo e aumento de gasto, né? Ele vai entender como tá. Mas ele vai fazer uma coisa modelada pra você, porque você tem um peso que é único, que é seu. Você tem hábito alimentar, que é único, que é seu. Você tem um consumo de vitaminas, que é único, que é seu. E ele vai ver, precisa suplementar, não precisa suplementar, precisa adicionar tal coisa. Então, assim, são muitos, muitos fatores, que são fatores individuais. Por mais que eu digo pra todo mundo, ah, Júlio, mas eu não tenho acesso. Aqui no meu canal tem muitas vezes que eu dou orientação pra vocês e vocês falam assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, porque você tem dinheiro e tal. Claro, eu entendo disso, né? É muito melhor você fazer uma dieta, perder peso e ter resultado disso. Mas você tem que entender que isso pode trazer algumas consequências. E se não for feita de forma adequada, né? Quanto de proteína você tá consumindo, quanto esses nutrientes, né? Tanto macro como micronutrientes, o nutricionista vai te ajudar. Caso você não tenha possibilidade nenhuma, nenhuma não, eu não tenho dinheiro nenhum e tal pra fazer isso e tal, você começar a tentar buscar informação sobre isso, estudar sobre isso, até aqui na internet, já vai ser um acréscimo, né? Mas claro que só o profissional, é que nem a informação médica que eu dou aqui, né? Eu falo muitas vezes, eu falo, ah, procuro, mas a pessoa fala, ah, se fosse pra procurar o médico, mas é, tem que procurar, não tem jeito, né? Nutricionista, a mesma coisa. Só o profissional vai olhar individualmente você e ver os componentes que você precisa, tá bom? Mas saiba, Júlio, eu não tenho condições e tal, bote na sua cabeça que é relevante, é importante você ver se há alguma possibilidade, às vezes eu sei que não é tudo por saúde, mas alguns tem também, possibilidade de acesso ao nutricionista, tem pessoas que às vezes na academia, eles conseguem com custo mais baixo, incluir nutricionista, que seja uma vez, a cada dois meses, tudo, a pessoa vai fazer essa anamnese alimentar sua, vai ver como você tá te alimentando e vai te dar dicas, te dar orientação, né? Claro que o controle mais próximo, individual, vai ser muito melhor, mas se você fizer fazer isso pontualmente, né? Com nutricionista, às vezes online, tudo isso vai ajudar também a sua vida, tá bom? Espero que tenha ajudado, eu tô aqui do ponto de vista científico pra te orientar. Claro que nem tudo é possível na nossa vida, mas você tendo esse norte, eu tenho certeza que você vai encontrar um jeito de entender que como você se alimenta, se você tá preocupado com a sua saúde, se você quer perder peso, o segundo passo disso, né? Depois dessa restrição calórica que você vai fazer, é ter esse profissional que vai te ajudar no detalhe da sua dieta, tá bom? Espero que tenha ajudado.